O que você faria se ganhasse sozinho 95 milhões de reais? Eu ia tomar tudinho de cachaça. Eu ia cuidar da minha saúde, dos meus parentes, você entendeu? Quem precisa também, né? Eu acho que eu não tenho nem noção, tanto dinheiro, né? Muita coisa. E pra colocar a mão em toda essa bolada, você precisa escolher entre 6 e 15 números disponíveis nesse volante. Você pode ganhar com 4, 5 ou 6 números. Agora, se você pretende fazer apenas uma fezinha, é preciso ficar claro que você vai ter apenas uma chance em mais de 50 milhões de jogos. É muito mais interessante formular uma aposta numa cartela de 7 números do que várias cartelas de 6 números. Ou aplicar em um bolão, né? Tentar a sorte aí, fazendo um jogo em um bolão. Que aí a probabilidade de acerto e a probabilidade de ganho vai sendo cada vez maior. E vale usar a imaginação para acertar todos os números. O que vem na cabeça, né? Marca lá. Apesar da bagatela, é preciso saber investir pra não perder dinheiro. Estamos falando aí de um valor que mês a mês estará rendendo frutos e o crescimento é exponencial. Então, é possível, numa boa aplicação, obter rendimentos próximos a 1 milhão por mês. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite de sábado nas lotéricas ou internet. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite de sábado nas lotéricas.